Música Quando surge um estamento dominado, ele revela o que? E as coisas não são como elas se mostram para nós. O mundo, ele não é como se mostra para nós. A nossa identidade não é como elas se mostram para nós. As pessoas com quem nós convivemos não são como elas se mostram para nós. Isso aí na linguagem de Jesus na Bíblia é não joguei-se pelas aparências. E eu tenho certeza que todo mundo sabe na Bíblia isso, não joguei-se pelas aparências. Então, a questão é entender o que realmente existe no lugar daquilo que nós julgamos ser paulmanês. Então, aí surgem os ensinamentos. Tive sorte de ter tido essa experiência há muito tempo. Então, eu não tive nenhuma dificuldade de, digamos, fácil de pegar o ensinamento. E isso aqui é real, isso aqui não é real. Isso é, isso não é. Para quem não tem experiência, por isso que eu dou uma processagem incrível para a editação, para quem não teve experiência, resta o quê? A candidato, aquilo que os outros dizem, pela fé, vou procurar ter a experiência. Eu sou a favor do segundo caminho. Porque quando nós temos uma experiência pessoal, espiritual, aquilo é uma experiência definitiva. Não adianta a pessoa falar, olha, não é assim, não, você precisa de espírito para te passar outro livro, troca esse ensinamento, isso não adianta mais. Por quê? Porque a pessoa teve uma experiência. Seria a mesma coisa que ninguém conhecesse, por exemplo, a Estatua Liberdade, com detalhes. A gente vai um lá nos Estados Unidos, analisa aquilo direto que tem aqui, um tem que contar que a estabilidade é disso, ou daquilo, ou é dessa maneira, ou da outra, ou da outra, ou da outra. Para quem viu, não tem o que discutir. Então, quando nós analisamos pessoas discutindo o ensinamento, podem ter certeza de que experiências espirituais não tiveram. Jesus falou assim, não deixam as células, as mãos mortos, para que não as novas vão encontrar possas e vos se lacerem. Então, a verdade, quando ela é revelada, ela é revelada dentro de nós. São experiências espirituais, que não são experiências psíquicas. São experiências que nem adianta nós ficarmos querendo definir como elas são. Primeiro, por serem indefiníveis. Segundo, porque quando a pessoa tiver uma, ela vai saber que é uma. Não vai ter dúvida nenhuma. a partir dessa experiência, outros ensinamentos que eu fui conhecer, foi mais um sentido de ver como que as outras pessoas se explicavam dessas experiências com as palavras delas. Então, tem casos de autores que descrevem uma coisa impressionante como é esse. quanto mais nós meditamos, nós nos preparamos para ter a experiência. Agora, para meditarmos temos as experiências, nós precisamos saber o que nós esperamos da meditação. Então, está aí que vem o tema objetivo da meditação. não adianta a pessoa chegar aqui, eu posso chegar aqui e contar que eu tive essa experiência, até isso alguém pode duvidar. Como, eu sempre falo de experiência pessoal minha, que eu nunca acredito em ninguém. Então, para as pessoas não acreditam no que eu digo, eu vou dar razão. Porque eu sou aquela pessoa que tu, eu não sou o que Jesus falou de crer e parar a ver, né? Sou de crer e parar a ver. Eu até admiro pessoas que quando eu falo as coisas, eu escrevo as coisas, as pessoas aceitam aquilo. Na pluralidade, pela fé. São bem-aventuradas mesmo. Então, além do que? Do comum das coisas. Então, a experiência espiritual, quando ela se dá, ela é definitiva. o que é uma experiência definitiva? É aquilo que não deixa mais real rumo a dúvidas. Então, eu sempre li a Bíblia, analisava, até aceitava, depois sempre fica aquele nozinho, Será que isso é assim? A gente ia apreitar, por exemplo, um exemplo, a morte não existe. A pessoa fala o Cristo, né? A pessoa, a pessoa, a pessoa é a Bíblia. aquele que creia e não provará a morte, se tira e aquilo, depois pode ter a fé sério, pode ter a confiança naquilo, mas falta a certeza. E essa certeza é que eu sou o favor que a pessoa tem. E o mais interessante é que essa certeza ela é acessível para nós através da meditação. Eu não estou dizendo que durante a meditação há a necessidade de acontecer a experiência ou que essa experiência aconteça só na meditação. O que eu amizei, em função do que eu descobri nos estudos que eu fiz em diversos estamentos, inclusive na Bíblia, é que a meditação cria um terreno adequado para que a regulação ocorra. não há sentido depois de se conhecer isso e nós ficamos discutindo com pessoas. Qualquer discussão fica no terreno o quê? A mente humana. A verdade ela fala por si. Quando a pessoa tem a revelação, primeiro que como ela teve essa revelação, aquilo vai ser vivido por ela. Ela sabe que é real. e as pessoas que observam a vida daquele que teve a revelação começam a notar que a vida transforme com mais facilidade do que para quem não teve. Mais essa facilidade é disponível para todos. E o mundo não sabe disso. É só a gente olhar para o mundo e a gente sabe que está faltando algum conhecimento. Esse conhecimento não é intelectual. Não adianta nós focarmos faculdades, cursos de pós-graduação. Nada disso aí vai consertar o mundo. O que vai consertar o mundo é uma experiência chamada iluminação espiritual. E é a experiência definitiva que o ser humano desaparece da existência e fica aquilo que sempre esteve sendo o homem presente e a divindade. Acho que todo mundo aqui já leu algum ensinamento que Deus é onipresente. Não leu? Acho que eu duvido que exista algum ensinamento metafísico ou religioso que não considera a onipresença da divindade. então esse é o ponto parte da presença da divindade como a onipresente. Então onde nós estamos? Nós estamos dentro da divindade porque aqui tudo é a divindade. Nós estamos dentro dela. Continuando. A divindade tem que estar dentro de nós para ser onipresente. não é a mesma coisa? A palavra de presença tem que incluir a nossa presença? Então onde nós estamos? É a divindade manifestada. E essa divindade está dentro de cada um de nós também manifestada. quando nós aceitamos isso que eu chamo de coração de criança e não pela razão quando nós aceitamos isso esse puro a aceitar eu chamo de meditação absoluta. Não é muito o conceito geral de meditação que as pessoas têm correto. As pessoas que pedem falar analisando o sentido profundo da vida essa sessão de análise de palavras do ensinamento eu chamo de fase preparatória para a meditação. Agora quando a pessoa for meditar sabendo que essa divindade é o homem presente será aceitado sem nenhum tipo de obstáculo nenhum da pureza total do coração sentir-se um com esse cosmo infinito que é uma consciência perfeita de existência quando nós aceitamos essa presença global universal nós começamos a sentir dentro de nós a substância do universo que não tem nada que ver com matéria e nada a ver a Bíblia que é nascida da carne é carne que é nascida do espírito é espírito que nós nos separou o que nós aceitamos como existente daquilo que é existente nem pode imaginar uma divindade material muito menos uma divindade mutável fabrica uma divindade eu construo álcool eu crio álcool eu crio álcool eu crio álcool eu crio álcool a outra na física que nós temos hoje a nuclear astrofísica toda essa ciência que foi desenvolvida quanto mais nós tivemos um avanço tecnológico-físico nas pesquisas mais os físicos esse pessoal da linha suprema dos estudos começaram a se interessar pela metafísica quase impossível nós conhecermos um professor de física avançado pode ir na UCP conversar com o pessoal que não tenha interesse pela metafísica porque descobriram o que? que o que é revelado direto sem nem o estudo é para onde a ciência está tentando chegar a diferença é evidente que o universo é o mesmo o universo é o mesmo tanto faz o metafísico estudar o universo quanto faz o físico ele não muda de substância por causa disso só que antigamente quem estudou a física há uns 200 anos atrás eu aprendi que a matéria era um objeto sólido o ponte tinha um fenomenal pós do espaço agora que nós pegamos a matéria e colocamos um hiposcópio eletrônico desaparece aquela solidez toda nós descobrimos que aquilo é tudo energia e atividade daí é que passou a haver o interesse das ciências chamadas exatas pelas metafísicas e os discursos revelados quando a pessoa se prende muito àquilo que foi demonstrado cientificamente para fazer uso do benefício ele está limitando o amor de Deus da vida dele não é preciso nós descobrimos a natureza de algo para termos aquele benefício porque se algo existe e é disponível ele surge como benefício para nós sem que haja uma teoria científica explicando a vida como eu disse a cada avanço tecnológico as coisas vão se aproximando também da física principalmente essa ciência astrofísica a própria física no Terra a física tradicional ficando no fóssil dentro da literatura o Einstein foi um dos discos que mais buscavam o eu real a busca do Einstein não foi pela teoria da relatividade foi pela natureza divina dentro dele o eu real e as teorias que ele as pessoas atribuem a Einstein e ele atribui a Deus com intuição essa experiência que eu tive é uma experiência que revelava que onde nós estamos a um universo de luz não tem nada a ver com luz física coisa que eu tenho a dizer um artigo ali uma vez comentando que na Bíblia conta-se que havia luz no primeiro capítulo de Jesus antes de se ter sido criado o sol Deus diz passa-se a luz pois que houve na Bíblia a ordem de surgir o sol então o conceito de luz que nós temos é que nós somos iluminados pela luz solar e que nós vivemos que a luz solar está brilhando só que aquela experiência que eu tive foi à noite desapareceu toda a escuridão e a luz não foi luz experiência como eu falei cíclica é algo que não dá para explicar por um pouco a visão normal a coisa que a luz era da noite parece a treva perto de mim daí que eu entendi a frase da Bíblia que diz Deus é luz e não há nele treva alguma então a experiência ela tira para quem teve a experiência ela tira as várias de meditação quando eu explico a forma correta de meditar não é um ponto de vista de Deus mas eu estou explicando o que acontece durante uma experiência que revela aquilo para que a pessoa possa ter aquela mesma experiência porque não existem escolhidos de Deus não existem seres em evolução não existem pessoas predestinadas à experiência e outra forma por que não existe isso primeiro que está na Bíblia de Deus não faz recepção de pessoas vai sover sobre justos e injustos santos negadores e pregos de Deus existe uma presença infinita que não vai escolhendo ninguém agora quando nós colocamos obstáculos à revelação nós colocamos obstáculos então quando eu faço a explicação da forma meditativa correta eu vou aceitar que o coração de criança que Deus é tudo é a presença de divindade está ocupando tudo aqui para mim não tem aquela universidade para depois algum existir nunca houve outra existência além da divindade isso é Bíblia 1 João 3 o verbo tudo se fez sem ele nada do que foi feito se fez o verbo é Deus então não existe nada ali de Deus existindo só que durante a experiência eu percebi o que só existe Deus existindo fora de dentro uma coisa só luz existindo luz consciente luz inteligente quando nós voltamos da experiência surgiu outra criação outra vez então é coisa curiosa isso aí eu estava enxergando o mundo como todo mundo enxerga de repente desaparece o mundo todo mundo enxerga aparece a luz depois da experiência volta o mundo que todo mundo enxerga aí nós começamos a analisar comigo eu gastei 3 meses para assimilar essa experiência só 3 meses foi isso a gente fica analisando o seguinte nós vamos acreditar que aquela experiência foi uma loucura temporária ou vamos acreditar que a loucura é acreditar nessa aparência então aí vai entrar a opção de cada um a experiência ela para mim traduziu exatamente o que está na mídia que Jesus explicou ele disse eu e o Pai somos um eu sou a luz do mundo vos sois a luz do mundo eu sei que ele estava com a experiência por isso que ele disse que nós somos a luz do mundo e se ele olhasse se ele olhasse para nós como nós nos vemos ele não diria que nós somos a luz do mundo como nós costumeiramente não dizemos isso de nós mesmos mas e muito menos dos parentes vizinhos sócios políticos e tudo mais então a visão que nós temos nossa e do próximo é a aparência e a experiência anula certo então a partir do momento que aquilo anulado de uma experiência e eu distribui todos os ensinamentos na essência deles eles estão conduzindo as pessoas para aceitar essa experiência eu tenho um detalhe que é o seguinte quase todos os ensinamentos ficavam preparando as pessoas a vida inteira então fique analisando tem coisa errada nisso aí porque vamos analisar que na vida média seja 100 anos dentro da aparência nós gastamos 100 quilos para preparar a pessoa para entrar no campo espiritual ela já entrou antes de nós prepararmos acreditar numa crente da aparência e eu não via ensinamento algum colocando aquilo de forma imediata sabe eu via sempre frases muito conhecidas de textos metafísicos dizendo que nós temos que conscientizar a verdade nós temos que chegar a esse ponto nós temos que eliminar carmas do passado para chegar a esse ponto quando explotar o carma eu cheguei a esse ponto quando eu renasci mais 10 vezes eu cheguei a esse ponto sempre essa experiência foi colocada de forma futura quando a minha experiência mostrou que aquilo é presente não é futuro para futuro Jesus não disse assim vós sereis a luz do mundo eu não disse ele disse vós sois a luz do mundo é momento presente então aí entra um paradoxo na vida de todo mundo que é o seguinte as pessoas foram educadas nessa aparência e foram abraçando ensinamentos que ensinam a verdade para o futuro conclusão conclusão as pessoas com essa verdade para o futuro elas continuam vivendo o presente com problemas porque o que é que Jesus falou que liberta o ser é a verdade mas sereis a verdade a verdade vos libertará então se a pessoa não está liberta não adianta ela dizer que está estudando a verdade está dizendo que conheceria a verdade ela nos liberta do que que ela nos liberta o que será que a verdade nos liberta a experiência mostrou o que que a verdade nos liberta de uma falsa visão do universo que é essa material disso que ela nos liberta em Acros 17, 28 fala em Deus vivemos nós movemos e existimos isso significa que Paulo teve a revelação então ele disse quando ele escreveu aquilo que em Deus nós vivemos presente não está lá em Deus nós viveremos quem tem a experiência é agora sempre bom então a partir dessa experiência a partir do momento que eu me propus a divulgar isso não foi me procurar divulgar isso saindo pelo mundo eu sempre deixei a coisa acontecer naturalmente por que? porque existem leis cósmicas das urbanas controlando o interesse de cada um Deus não está escolhendo pessoas tem pessoas que não estão interessadas em conhecer Deus aí tem o suposto que o big arbítrio de cada um uma pessoa por exemplo que está satisfeita que ela montou a família a família dela está com os filhos dela na escola estudando está com a vitinha dela normal que ela está satisfeita com aquilo por que nós vamos chegar a chamar para a pessoa para fazer a meditação para conhecer esse Deus então isso a busca tem que ser de cada um o interesse tem que ser de cada um ninguém consegue aumentar o interesse de ninguém o máximo que alguém consegue é passar eu estou passando aqui estou passando uma experiência eu não tenho interesse pessoal nenhum em passar essa experiência pessoalmente eu não tenho qual vantagem eu tenho agora existe um objetivo cósmico quando a vontade humana é anulada não existe mais dar-se humano falando nada aqui existe o que? existe uma consciência espiritual que é a mesma de todos dizendo uma verdade e tem pessoas que estão ouvindo isso aí pela primeira vez que sabem como é pela primeira vez está suando nisso aquilo está passando uma filãzinha parece que isso aí é o óptimo não sabe nem dizer e quando a gente sai dessa psicossfera e entra na aparência do mundo novamente nós recebemos novamente o que? os conceitos ilusórios ou sugestões da aparência de modo de agir então a meditação tem um fim para a gente com nós vamos vamos